Música Olá, o Conexões de hoje vai falar sobre uma doença grave e que mata uma pessoa a cada 10 segundos no mundo, o diabetes. Aprenda a se prevenir e a tratar esta doença. Além disso, no programa de hoje você confere mais sobre uma inovação tecnológica desenvolvida pela UFG e que pode auxiliar na despoluição de mares e oceanos. E acompanha também uma matéria especial sobre os idosos que preferem continuar na ativa a se aposentar. Mas antes o Conexões já começa falando do tema de hoje. Saiba quais são os riscos à saúde de se consumir muito açúcar. A maioria dos docinhos tem um ingrediente conhecido nosso, o açúcar de mesa. Moléculas de glicose mais moléculas de frutose formam a sacarose, que é a mesma coisa que aquele açucarzinho presente nos cafezinhos. Toda sacarose é um carboidrato e os carboidratos são responsáveis pela produção de energia no nosso organismo. Mas se eles fazem tão bem assim, por que será que em alguns casos eles podem fazer mal? Existe um excesso de oferta hoje em dia e de novo, o nosso metabolismo não mudou. Então o que acontece? A gente come mais e não tem períodos que a gente deixa de comer para perder aquele peso acumulado de energia que era necessário antigamente. Hoje em dia não é mais. Então a gente acumula energia e tem alimento o tempo todo. E você o que acha? O açúcar é ruim ou é bom? Eu acho que faz bem, né? Porque a gente não organiza, a gente precisa de açúcar. Aí depende. Ele faz bem para as pessoas que não têm diabetes e faz mal para quem tem. Olha, consumido, né? E modernamente, acho que tranquilo. Faz bem. Faz mal, mas eu gosto. Se você tem o hábito de consumir a sacarose em pequenas quantidades e come bastante fruta, verdura, fibra, arroz, feijão, faz atividade física, provavelmente isso não vai fazer mal. Agora, se você come açúcar em excesso, gordura em excesso, que é o outro vilão, e aí você começa a misturar isso nos alimentos, bolos, tortas, cremes, aí você tem um hábito alimentar ruim. Sem fibras, sem vitaminas e minerais, sem frutas, sem saladas. Aí a quantidade de calorias passa a ser excessiva. A sacarose, ou açúcar de mesa, vem da cana de açúcar. Se alguém come 100 gramas de cana, vai consumir apenas 60 calorias. Agora, se alguém come 100 gramas da sacarose, vai ingerir 400 calorias. Por que isso acontece? Porque o açúcar de mesa é apenas um concentrado da cana. O problema do açúcar concentrado, de alimentos que são muito rebuscados no sabor, é que eles estimulam demais essa região do sabor, que desencadeia a produção de outros hormônios relacionados ao prazer. Então, daí já não é mais aquela sensação de saciedade, porque me alimentei, suprimei minhas necessidades de energia. Já é uma sensação de, ui, que delícia, que prazer. E isso acaba desequilibrando esse processo, e a pessoa come mais sem ter fome. E se a senhora tiver produtos diet com açúcar, qual que a senhora opta? Açúcar. Olha, eu opto mais com açúcar. Os alimentos diet são produtos que contêm menos ingredientes que a fórmula original. O diet pode não ter açúcar, gordura, proteína, mas isso não quer dizer que ele vai ter menos calorias. Então, não adianta se enganar e achar que pode comer mais só porque o alimento é diet. Você vai estar ingerindo calorias da mesma forma. Acho que o único exemplo do diet que não tem calorias é do refrigerante. O restante, ser light, significa diminuir a concentração de algum nutriente, diminuir um pouco da gordura e tal. O diet, ele retira totalmente o açúcar. Por exemplo, o caso do refrigerante. Embora ele não tenha calorias, quando a pessoa toma, dá aquela sensação de prazer do doce. Então, quando é muito adocicado, mais ainda. E aí, existe uma tendência de sentir esse prazer e sentir vontade de comer mais. Então, às vezes, a pessoa toma um refrigerante diet e fica com aquele desejo de comer um docinho. E, mais tarde, na próxima refeição, dá fome mais cedo, porque não tinha calorias também. O consumo exagerado de alimentos com açúcar e gordura pode trazer complicações sérias para o nosso organismo e desencandear doenças. As mais conhecidas são a obesidade, a diabetes e as doenças cardiovasculares. Esta matéria que você acabou de conferir foi produzida pelo programa Olho Clínico, da TV da Universidade Federal do Paraná. Ela foi compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, que é uma rede de compartilhamento de produções audiovisuais entre as universidades brasileiras. E no próximo bloco, o Conexões vai falar sobre o diabetes, uma doença que mata cerca de 4 milhões de pessoas todos os anos. Quem vai falar sobre este tema é o endocrinologista Bertran Rodrigues Massaranduba. Não perca, é depois do intervalo. Mas antes, você acompanha o que as pessoas nas ruas sabem sobre o diabetes. Ah, eu não entendo muito de diabetes, não, mas eu não previno muito, não. Assim, comer doce, eu como à vontade, só que eu estou meio de engordar um pouquinho, porque eu já tenho um pezinho mais do que é necessário. Eu tenho muito demor dessa doença. Através de uma certidade, eu tenho que começar a fazer exercícios físicos, caminhadas, cortar os doces, tirar as gorduras, fazer o máximo possível, porque ela traz cegueiras, provoca muitas coisas difíceis na pessoa.